E aí galerinha, belezinha, belezinha, olha o Furlane aqui no nosso Furlane Hot Belezinha, belezinha, noturno como sempre né, cheia da hora da revisão geral, quase pronta É, tá quase pronta, quase pronta, quase pronta Manhã fazer a limpeza seco dela e subir os vídeos depois pra vocês verem Mas vou chamar a atenção de vocês pra a sacanagem e muita do combustível que é no Brasil Essa porcaria que a gente paga caro pra caramba e mal atendida, péssima qualidade Culpa de políticos e funcionários públicos que deveriam fiscalizar isso e fazer valer o nosso dinheiro E não fazem, mas não fazem por quê? Porque o próprio povo é conivente, o povo não cobra Valeu? Cobre do seu candidato, cobre do seu político, cobre de todos Anota o nome de todo mundo que tá aí hoje e cobra de todo mundo Vou mostrar pra vocês aqui, ó Você não consegue acertar de primeiro, você tem que ficar regulando e tentando e regulando Até você chegar a um consenso, um denominador comum e ver o que que acontece aqui Vamos ver na xedo? Então vamos lá Xedosa, funcionando Ok? Xedosa, funcionando E Estamos aqui funcionando O cheiro não tá agradável Mas eu vou mostrar pra vocês, ó O cilindro de cima E olha ali o cilindro de baixo Ok? Ela já tá aquecendo um tempo Tá ardendo o meu olho de ficar aqui na saída de escape Que essa é a visão que eu tô tendo Tá ardendo o meu olho Tá? Ficado Olha ali dentro, ó Mais, ó Tá ardendo muito o meu olho Vou pedir uma ajuda Da minha câmera, Lu Pra que ela fique aqui, ó Pro lado de fora, né? Segura aqui, por gentileza Lu, segura aqui Aê, por favor Vamos lá Ó Como vocês viram Tá cheio de líquido aqui dentro A moto tá funcionando Tá? Já deu uma dor de cabeça lá Seguiado Então eu vou mostrar pra vocês, ó Minha mão tá seca Seca Por favor Dá uma olhada aqui Dá uma olhada aqui Como vocês podem ver, ó Resíduo de água Resíduo de água na minha mão Ok? Resíduozinho de água Na minha mão Não é Combustível Tá? Não é combustível É líquido mesmo Opa Foi mal, galera Mas eu tô trocando de mão Aê A galera sabe como é que é Ao vivo é assim mesmo Ó Não é resíduo de combustível Se eu fosse Resíduo Isso aqui Segura aquilo, por favor Se isso aqui fosse resíduo de combustível Ele já nem era pra tá aqui, ó Ó Na ponteira quente Como vocês podem ver, ó Não é gasolina Não é nada Ou é solvente Que é misturado ao combustível Ou é água mesmo Batismo na caruda Dos postos Ok? Nossa, como tá ardendo meu olho Bom Chedosa Como vocês estão vendo aqui É chedosa Chedosa Tá ardendo meu olho Fica aqui Mas ó Que gostosinho, ó E o furlaninho É, ó O furlan Chedosa Ó, sujona, né Ainda tá suja Não terminei a revisão geral dela Vamos terminando A revisão geral Tá ok? Pra poder estar Lavando A chedosa Ok? Tampo do filtro Ó Os ar, os raios Belezinha Aí, aí Belezinha 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 É, ó Bom Chedosa Da revisão geral Tá quase pronta Eu vou me despedindo De vocês agora aqui Tá ardendo pra caramba Meu olho Vou me despedindo De vocês, tá Porque eu preciso Descansar um pouco, né Que tá de noite Pra caramba E... Deixa eu desligar Tá de noite pra caramba E eu vou Descansar um pouquinho Só, filho de Deus Também mereço, né É, isso aí Amanhã Últimos retoques dela Da revisão geral Depois eu vou fazer a limpeza A seco Com os produtos Dos nossos parceiros, tá Vou fazer a limpeza dela A seco E... Tá suja, né Muito suja E... Já vou mostrar o resultado Final da revisão geral dela Valeu, galerinha É, isso aí Vamos indo Vamos correndo Que o show não pode parar Belezinha, belezinha Bom dia, bom dia, bom dia Olha o Flamengo aqui Na nossa Flamengo Motos Mais uma vez É, o diazinho Tá meio nublado Tá meio estranho Mas... Vamos começar agora cedo, né E... Já vamos descascar Além, ó Tá um dia meio... Estranho aí, ó Meio nubladão CGzinha tá aqui Shedosa Como vocês podem ver Shedosa Honda Shadow Bonitinha Bonitinha É, olha Suja Concordo com vocês Tá imunda Tá suja Tá sujinha Tá sujinha Bolha dela Tá Numa cor deplorável Os faróis, então São... São... Terríveis Ok? Vou mostrar pra vocês Mas... É a Shadow Da revisão geral Não tem onde correr Vou mostrar pra vocês Agora aqui, ó É... O nosso processo Tá, vou mostrar a parte Aqui, né E depois Porque é demorado Um pouquinho, tá Depende de cada um Mas eu demoro Em média duas horas Pra fazer essa limpeza Tá Deixa eu mostrar agora aqui Mais uma vez Olha a bolha dela Para a brisa Ó, como é que tá Imundo, né Mas não tem problema Olha os cromos dela, ó Tudo sujo Tudo estrupiado Mas, como eu digo Não vai ter muito problema Esses produtos aí, ó Flanimotos representando aí, ó Estamos à venda ele Cara, isso é show de bola Pra você fazer a limpeza A seco Na sua motoquinha Né, meu amor? Marcelinha Xerifinha do Contorno de Qualidade Hoje não, tá muito legal Tá meio bravo Mas Vamos lá Ok Os nossos parceiros Ó Vem Nessa embalagem aqui, ó Opa, desculpa Vem nessa embalagem bonitinha Fácil aplicação, ó Vem com gatilho Tá ok Já vem aqui com o gatilho E eu vou mostrar pra vocês Como isso aqui é fácil De ser aplicado Vamos lá Vamos começar Ah, Marcelinha ali, ó Escondeu Bom Bom, vou mostrar pra vocês aqui, ó Que a única coisa que você precisa Pra limpar bem a sua motocicleta É isso aqui, tá É o produto de limpeza C Tá Representação da Furlane Motos aqui, tá Nossos parceiros Coisinha dessa daqui E deixa um pouquinho em cima da motocicleta Eu já vou coisar E o que mais você vai precisar? Uma Toalha de microfibra Desculpa, mico, olha É o mico mesmo que eu tô pagando Microfibra Que você compra em qualquer casa de produtos pra beber Tá ok Eu vou começar pelo para-brisa Pra vocês estarem dando uma olhada Tá Vamos lá Ali a Marcela Ah, detalhe Você nunca aplica produto, tá De limpeza a seco Você nunca aplica Em exposição à luz solar, tá Nem lavar carro, nem lavar moto O ideal é você lavar na luz solar Exposto ao sol, ok Então vamos Começando Vamos agilizando aqui Só pra vocês estarem dando uma olhada Produto de fácil aplicação Ok Já vou, filha Você coloca ele aqui Posso pôr também? Pode, filha Já já você passa pra mim Espera aí Vira um lado e não aperta Só espalha Ok Só vamos espalhar Com o lado da toalha Agora, Marcele Vamos pro lado de lá E você joga no para-brisa aqui Do lado de cá Ok Em todo o para-brisa Uma coisa que até Uma criança igual a Marcele faz Aí, beleza filha Obrigado Beleza Opa, vamos logo Antes que isso aqui Espalha É Escorre, desculpa Apesar que eu vou ter que limpar mesmo Um pouquinho Eu vi, filha Papai já tá passando Aí como vocês podem ver Olha o paninho Olha a cor que ele ficou Um lado É só pra fazer isso Só pra tirar o grosso Aí você vira do outro lado Ok O ladinho mais limpo E aí sim Tanto que você também não precisa nem Não, não joga agora não, filha Você vai jogar depois no tanque da moto Você joga nela aqui Você espalha Ok Reparem, ó Como ele já deu uma limpada Agora eu vou pro lado de dentro Dá licença, filha Vamos limpando o lado de dentro Tá É que com uma mão só aqui, ó Fica mais complicado Mas eu vou mostrando pra vocês, ó Como é que fica A limpeza Saca só como é que ficou Motorzinho ali, ó Da CB400 ali, ó Vamos iniciar a montagem do bicho Saca como é que ele ficou Ó Vou terminando de limpar Papai, sabe o que isso serve? Hum Pra ficar brilhante e limpinho É isso aí Olha só, galera Olha ali na Marcele, ó É que eu tô meio desproporcional Só pra mostrar pra vocês Mas reparem na melhora que ele já teve Marcele Vamos jogar no tanque dela É Joga mais de longe, filha Isso Agora aí Aperta, vai Isso Vai Chega 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 Aí, ó Só um pouquinho Chega Agora você espalha, ó Fica bem limpinho Tá vendo, ó Um lado é só pra espalhar E depois vem aqui nesse pedacinho É isso aí Depois só nos bancos Como vocês viram, ó A sujeira que saiu Agora eu vou Virar num lado limpo Tá ok? E Passando Ele aqui Agora não, amor Porque aí já passou Espera um pouquinho Que você vai jogar do outro lado Pro papai Nesse daqui? Não Nas tampas Dá licença Caramba, virar isso É doído Só um segundo, filha Mostrar pro pessoal em casa Pronto, vamos pôr você aqui Bom, pessoal Como dá pra ver, ó Olha como é que ali tá ficando, ó É isso aí, ó Limpeza seco aqui na Furnani Motos Uma oficina nessa parte Que a gente respeita aí A natureza ecologicamente correta Tá ok? Olha o cromo dela Olha como é que ficou, ó Vai ficar lindo, 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 lindo Muito bonito Vai ficar Papai Muito bonito Vamos dar uma amostra pro pessoal Aqui, Marcele Por favor Ó Na Só nessa tampa aqui do motor, filha Vira de ladinho Joga aqui na outra Aí, tá bom? Beleza Mão um pouquinho Beleza Chega, chega Aí, ó Aí você pega Como de praxe Você pode usar no outro lado sujo Mesmo dela, ó Só pra espalhar o produto Não é pra apertar aqui Pra calcar E nem nada desse tipo de coisa Só pra espalhar Ok? Pedaleira Beleza E espalhou? Vocês podem ver, ó Peraí, Marcele Que eu vou passar aqui agora Já vou lhe emprestar, filha Vamos lá Vamos pro outro lado A Marcele tá doida aqui pra Pra dar uma força aqui Mas já vai, filha Papai Hum Eu ia passar E agora sim, ó Calma, filha Esse produto É só Pras motos que já vão embora Filha É só a limpeza Só pra vocês terem uma ideia, ó Tô nas partes cromadas Deu pra ver como é que ficou bonito? Cromadinho? É, isso aí É isso aí Bom Como isso aqui agora é um processo Mais demorado Aí, ó Chedosa Já vai começar a ficar bonita Como isso é um processo mais demorado Tá? Eu só tô Olha, Marcele Deixa o gatinho aí, por favor Desculpa, galera Tá mexendo aí Porque eu tô Aqui pra todo lado Como eu estou dizendo Esqueceu do nosso mascote mais bonitinho aqui Oi? Esqueceu do nosso mascote mais bonitinho aqui Então mostra ele pro pessoal Coitado do cheque A Marcele faz o que ela quer com ele Olha Repara como é que o parabrisa ficou limpo Tá vendo? Olha o tanque Tá lindo Ainda vou terminar Agora vou pegar nela Como um... Ô! Lu, pega ali com ela, por favor O limpeza seco Não Tá? Bom Vou terminando aqui Vou agilizando agora aqui Tá? Porque eu vou pôr a Marcele pra me dar uma força aqui E que ela tá com muita fim De dar uma força aqui Então vamos botar ela aqui pra limpar Pra ajeitar E... Dali pra hora do almoço Depois do almoço Eu já mostro ela como é que ela ficou Prontinha, lindinha Valeu, galerinha Bom Vamos dando uma corrida aqui É, você vai me ajudando Relaxa Vamos dar uma corridinha aqui Porque senão a Marcele já tá doidinha ali, ó Pra me ajudar aqui na limpeza Ela vai me ajudar mais Né? Vai dando uma borrifada na moto, amor Vai borrifa Isso, tá bom Tá bom Do outro lado Não precisa borrifar tanto, Marcele Do outro lado aí Ela quer ajudar E vai ajudando No paralama No paralama No paralama Paralama traseiro, filha Toda essa extensão aqui, ó E esse daqui? Daqui a pouco Isso Pode jogar Não, pra lá Ó, Marcele Sim, filho, ó Ó Não precisa jogar muito Tá vendo, ó De longe, ó Pra formar uma névoa Pra não desperdiçar produto Agora nesse lado Chega que agora já jogou Agora tem que ir devagar Vamos pro outro lado também, ó Marcelinha quer dar uma forcinha Deixa pra agora Agora não Ainda não cheguei aí, filha Calma Papai tá velho Papai não Não é rápido assim não, Marcele Eu sei Que eu gosto de ajudar Eu sei, amor Eu sei Papai sabe Papai sabe que você adora ajudar Bom, já foi, ó Olha como é que ele vai ficando sujo, Pony Ok? Aí a gente pega agora O lado Mais limpo dele Como eu disse, ó Isso é um produto Que você acha em qualquer casa Esse pano de microfibra Você só precisa dele Você acha em qualquer casa De... opa Em qualquer casa de... Produtos de bebê Ah Tô chacoalhando pra ficar nesse quartinho Ele não precisa chacoalhar, amor Aí galera, ó Só pra vocês terem uma ideia, ó De como é que tá ficando Papai, esse produto é de moto e carro Porque... Isso, explica pra galera Papai, esse produto é de moto e carro Porque os dois são meio parecidos Hum, é isso aí, galera É isso aí, galera Então, como vocês podem ver E ele o quê? Ele brilha Quando você põe aqui E também pode... 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 Pode formar um espelho Que quando a gente faz Fica mais forte Sério, amor? Sério Essa é a Marcelinha Já entende, ó Usa o produto pra formar Uma proteção e um espelho de brilho, né filha? Uhum Explica pro pessoal Como é que é feito isso Ficou tímida Bom, pra vocês dando uma olhada Só esse pouquinho que a gente já passou Nas partes vermelhas dela Nesse cromo Olha como é que ficou lindo Só essa brincadinha Bom, galera Vamos indo Que eu quero ver se eu já dou Se eu termino ela Antes do almoço Pra poder dar aquela encerada Caprichada Aquela polida nela Valeu? Vamos indo, vamos indo Que o show da próxima semana Tem que correr Belezinha, belezinha É Bom dia, boa tarde Ou boa noite Pra quem estiver vendo Olha aí o Furlan aqui Na nossa Furlanimotos, né Como vocês podem ver Não tem ninguém aqui atrás de mim Não tem ninguém aqui na bancada, né Por quê? É porque a semana curta Não tá acabando, né Chedosa Eu vou mostrar pra vocês A chedosa Tá pronta Padrão Furlanimotos Pra entrega do cliente Vamos lá ver? Vamos? Então vamos lá Vamos lá ver Vamos virar aqui Olha ali A chedosa Essa é a chedosa Já vou fazer a entrega dela Pro cliente Será que ela tá brilhando? É Opa, tô tremendo um pouquinho Galera, não reparam não Essa é a Shadow 750 Revisão geral aqui By Furlanimotos Lavadinha Inseradinha A seco Tá Lavadinha Inseradinha A seco Olha como é que ela ficou linda Uma gama de produtos novos Aí comercializados por nós Furlanimotos E que a gente usa aqui Tá ok? É isso aí Já já Vou tá fazendo a A parte de Inseramento dela também Olha só que coisa linda Que tá essa Shadow Chedosa Chedosa, tá? 750 Revisão geral Essa é a Shadow Bonitinha Vamos levar ela pro proprietário dela, né? Que ela quer ir embora Não quer mais ficar comigo não Já tá na hora dela ir pra casa A Miradinha agora vai subir na bancada É isso aí Olha a Shadow É aí que eu te pergunto Será que ela ficou limpinha? Honda Shadow 750 Do nosso cliente Vou levar ela pra casa dele E deixa eu sair da rua Se não o carro me passa em cima É, a bichinha tá Coisa linda, hein? Essa é a Shadow Pronta pra ir pra casa Ok? Revisão geral dela já tá feita Fluido de freio Substituído Caramba, não tô enxergando aqui Fluido de freio substituído Todinha Olha como ela tá linda Toda encerada Bonita Polidinha Tá linda essa Shadow Será que ela tá brilhando? É Capricho da Fordan de Motos Na entrega pros seus clientes Revisão geral dela Tá feita, né? Como vocês já estão carecas de saber Mas Alguns parafusos dela Onde deu pra substituir Eu substituí Ela tá usando parafuso de inox Que nem o parafuso do banco Como eu mostrei no primeiro vídeo Olha lá Esse foi me gerado Tronquei os dois do banco Coloquei de inox Os parafusos que prendem A parte Do que dão dela aqui Opa, deixa eu ver O parafuso do farol E os outros parafusinhos De acabamento dela O que deu pra substituir O fora em inox Fora muitos outros parafusinhos dela Que agora Ela tá linda Maravilhosa Prontinha Pra ir embora pra casa E pra voltar pro proprietário Vou levar essa moto pra ele agora Porque ele tá doidinho Pra poder andar nela Como vocês podem ver Ela tá lindona Tá bonitona Tá bonitona Audito Tá lindona Tá bonitona Pronta pra ser entregue Pro proprietário Valeu Bom Isso daí É o padrão Da Furlani Motos Nada de entregar a moto suja Nem nada dessas Que zumba Fez Terminou Lavou Encerou Vamos devolver ela Pro proprietário Ok É isso aí galerinha Vamos que vamos Que o senhor não pode parar Gostou dos nossos vídeos Que eu faço aqui na Furlani Motos Gostou dos meus vídeos Meu Dá um likezinho Cara Dá um joinha Se inscreve aqui no canal É rapidinho Você não vai gastar nem 5 segundos pra isso Tá assistindo nossos vídeos Clica no canal Vai lá Dá uma sapiadinha no canal Tem a inscrição lá Você se inscreve Também lá já tem o link Direto da nossa fanpage Do facebook Dá um pulinho lá Tem mais fotos Tem mais vídeos Pra vocês darem uma olhada Valeu galerinha Bom Vamos agilizando Se não A coisa aqui vai pegar fogo E eu não vou parar Ai tiozão Ai tiozão Ai tchauzão Ai tchauzão